Olá, boa noite pra você. Será publicada amanhã no Diário Oficial do Município a lei que regulamenta o aplicativo Uber em Belo Horizonte. Mas as novas regras não passam a valer imediatamente. A Prefeitura também publicou um decreto sobre a fiscalização e punição dos perueiros na cidade. De acordo com a BH Trans, o decreto publicado hoje é uma lei criada em 2011 e não proíbe a circulação do Uber em Belo Horizonte. Ela diz respeito apenas ao transporte coletivo irregular, os chamados perueiros. Ele tem um foco muito específico no chamado transporte pirata, o transporte por ônibus, né? Quem for flagrado fazendo esse tipo de transporte irregular terá o veículo apreendido e vai pagar multa de R$ 1.500, valor que pode dobrar em caso de reincidência, em um período de seis meses. Já em relação à regulamentação do uso de aplicativos para corridas de táxi, o prefeito de Belo Horizonte sancionou nesta sexta-feira e a lei passa a valer já a partir de amanhã com a publicação no Diário Oficial do Município. Na prática, empresas como o Uber e outras que utilizam os aplicativos para o transporte de passageiros só poderão circular com taxistas cadastrados pela BH Trans. A legislação, ela é diferente de hoje. Ela prevê que os operadores de aplicativos devem trabalhar com motoristas e veículos que são detentores de uma permissão de serviço de transporte individual licenciado. Apesar da lei já passar a vigorar a partir deste sábado, a BH Trans diz que precisa de um prazo de 60 dias para regulamentar as regras para fiscalização desse tipo de serviço. Até fevereiro, será apresentado um modelo de táxi considerado premium, que terá os mesmos benefícios do que é oferecido hoje pelo Uber. Estará passando por uma melhoria, uma requalificação muito significativa. Nenhum táxi em Belo Horizonte poderá operar sem ar-condicionado, nenhum táxi em Belo Horizonte, de qualquer tipo, seja o prêmio, seja o branco convencional. Integrantes de movimentos contrários ao reajuste das tarifas do transporte público de BH protestam neste momento em alguns pontos do centro da cidade. Hoje, a Defensoria Pública do Estado deu uma entrevista coletiva sobre o aumento das passagens. Uma ação para derrubar os novos valores tramita na Justiça. O objetivo da ação é suspender o reajuste que entrou em vigor no último dia 3 de janeiro. Para a Defensoria Pública, o novo aumento não tem bases legais. Daquele valor anterior da tarifa de R$ 3,40, a gente tem uma enorme discussão, uma ação civil pública, eliminar concedida, eliminar mantida em segunda instância, e nós tivemos uma suspensão dessa eliminar pelo presidente. Essa decisão que suspende eliminar não autoriza um novo aumento com base nela. A expectativa da Defensoria é de que a ação cautelar seja analisada o mais rápido possível, já que no próximo dia 27, um processo referente ao aumento do meio do ano passado também será julgado. Se as decisões forem favoráveis, os preços das passagens podem diminuir. Volta esse valor para o 3,10, esse aumento de fim de ano incide sobre os 3,10, e a gente continua discutindo a revisão contratual com todos os seus impasses, com todas as ilegalidades que nós levantamos. Está cada dia mais difícil pagar as contas, né? Mesmo no sufoco, tem gente que espreme daqui, torce dali e deixa tudo pago no prazo certo. O problema é saber que todo o esforço foi em vão. Clientes de um correspondente bancário em nova contagem passaram por isso. Estavam crentes que os boletos haviam sido quitados, mas na verdade os valores foram desviados. Nas mãos, faturas de cartão de crédito, contas de luz, despesas que as vítimas pagaram em dia. Mas o dinheiro teria sido desviado por um estabelecimento que funciona como correspondente bancário. Seu anedino tem o comprovante de quitação do valor total do cartão, 700 reais, mas apenas o valor mínimo foi repassado à administradora. Paguei dia 8 e eu só repassar esse mínimo aí de 105 dia 22. O prejuízo de José foi com a conta de luz. Eu paguei a conta dia 21 de 12 de 2015, correto? E agora veio na próxima conta, veio cobrando o valor que eu não devo e que vão, estão para cortar minha luz, com corte imediato, sendo que está pago. Dona Mariles diz que não é a primeira vez que tem problemas com pagamentos de contas na empresa, mas só agora percebeu que estava sendo lesada. Paguei triplicada, de novo, sem ver. E o banco só me cobrando, me cobrando, me cobrando. Eu falei, o que é isso, gente? Quanto mais eu pagava, mais eu tinha que pagar. As vítimas vieram até o local, mas encontraram a porta fechada. Ontem, o cartaz dizia que o estabelecimento não estava funcionando por causa de problemas no sistema e que abriria hoje. Já agora, o cartaz diz que a loja será aberta amanhã. Nenhum responsável pelo estabelecimento foi localizado. A polícia acredita que mais pessoas podem ter sido vítimas. É importante as pessoas que se sentiram lesadas quanto a esse fato que venham ou procuram a polícia militar ou procuram a polícia civil para que se esclareça. Bandidos invadiram uma fazenda, perdão, em fama, no sul do estado e roubaram um tanque resfriador de leite com capacidade para 500 litros. Eles levaram o equipamento para a represa de furnas usando um trator da propriedade. Wagner está indignado. Segundo o produtor, o equipamento é utilizado para armazenar o leite das 39 vacas da fazenda antes do transporte para o laticínio. Ainda segundo o produtor, o equipamento custou mais de 10 mil reais, mas o prejuízo pode ser ainda maior, já que sem o tanque, o leite pode estragar. Todo dia tem que pegar o leite e levar lá no laticínio, já é uma despesa a mais, não trabalha mais, um tempo a mais gasto, né? Os bandidos arrombaram também a sede da propriedade, mas não roubaram nada. A fazenda já havia sido invadida meses antes. São as mesmas pessoas, tem quase que certeza. Então eles sabem, na hora que eu saio, vou para a ofensa estar aqui, eles vêm aqui, certo? O produtor que trabalha cerca de 12 horas por dia está desanimado. Você perde o equilíbrio do trabalho, eu estou trabalhando, estou trabalhando e depois só prejuízo, prejuízo é a consequência. Preso em Dom Cavate no Vale do Rio Doce, o suspeito de furtar várias galinhas na cidade. Segundo a polícia, o homem alegou que cometia os crimes por dificuldade financeira. O homem de 38 anos foi preso na casa dele em Dom Cavate. Segundo a polícia, nos fundos da residência, estavam 48 galinhas que foram furtadas na zona rural da cidade. No meio do mês de dezembro, foram também subtraídos, furtados dela, 54 res de galinha caipira na mesma época. Contudo, ela não quis o acionamento da polícia porque diz ela que temendo represálias e por não saber quem era. O homem confessou aos policiais que fazia os furtos porque estava em dificuldade financeira. Na casa do suspeito, a polícia encontrou duas armadilhas de capturar animais silvestres e esta rede de arrasto. O material foi apreendido e o homem levado para a delegacia. A família de um caseiro foi rendida dentro de uma fazenda em Campo Gerais, no sul de Minas. As vítimas foram amarradas. Segundo a PM, os ladrões foram até o local atrás de armas de fogo. A polícia ainda procura pelos suspeitos que cometeram o crime. Segundo a PM, os autores do assalto são três homens que renderam as vítimas dentro desta casa da fazenda Contendas, que fica na comunidade do Pinhal. Ainda de acordo com a polícia, um homem e a família dele haviam acabado de mudar para a residência porque ele iria trabalhar como caseiro da propriedade. No momento do assalto, apenas a mulher e a filha do caseiro estavam aqui na casa. A polícia militar acredita que os criminosos tenham esperado o caseiro sair para cometer o crime. As duas mulheres foram amarradas dentro de um banheiro, enquanto a bandidagem fazia limpa no local. Ezequiel é primo do caseiro e também ficou sob a mira dos assaltantes. É que durante o roubo, ele chegou na casa e acabou sendo rendido. Me picaram a arma no peito, me mandaram para dentro, me amarraram, todos já estavam amarrados. Ainda segundo a vítima, os bandidos fugiram levando equipamentos eletrônicos e roupas. Mas na verdade, eles queriam outra coisa. Arma. Eles queriam armas. E essa informação pode ter chegado para os bandidos, né? E eles imaginando que essa família poderia ter uma arma de fogo para se defender, veio até aqui buscar essa possível arma de fogo para utilizar ainda mais crimes na zona rural, área urbana. Pelas informações repassadas aqui por vizinhos, de veículos que passaram no momento, já conseguimos delinear um suspeito. A partir da segunda quinzena de fevereiro, alguns guardas municipais da capital vão começar a andar armados pelas ruas da cidade. Quase 100 agentes aprovados em testes psicológicos vão fazer um treinamento de 30 dias com aulas teóricas e práticas. É a última etapa para que eles possam portar as armas. Depois vai ser feita uma outra rodada de testes psicológicos com mais 100 servidores, de acordo com o comando da guarda. Vai levar cerca de dois anos até que todos os 2.117 guardas de BH estejam aptos a portar arma de fogo. Os moradores e a Prefeitura de Guarani, na zona da Mata, estão receosos com o possível surto de dengue. O número de casos da doença aumentou muito na cidade. Por isso, foi intensificado o trabalho dos agentes de combate a endemias. Dona Eva está se curando da dengue e sabe o quanto os sintomas da doença incomodam. Dor de cabeça, dor nos olhos, dor nas juntas do corpo inteiro. Tudo enquanto é juntinho que tem no corpo, dói. Na família da Marileia, muita gente foi picada pelo mosquito Edes Egipte. Meu irmão teve dengue, meu sobrinho está com suspeito, a minha cunhada teve dengue e tenho uma irmã que está acamada. Aqui em Guarani, na zona da Mata Mineira, foram registrados 82 casos de dengue confirmados no ano passado. O município está em estado de alerta por causa da epidemia da doença. Para tentar frear a ação do mosquito da dengue, a Prefeitura de Guarani intensificou os trabalhos dos agentes de combate a endemias. Eles vão orientar a população do que ela tem que fazer. Porque em simples coisas que eles fizerem dentro de casa, como um ralinho de banheiro, colocar uma água sanitária, um vaso sanitário, vasos de plantas que acumulem água, isso a população fazendo melhora 90%. Para não correr riscos, seu Mauro abriu a porta de casa para receber os agentes de combate a endemias. Na vistoria, foi constatado que o aposentado tem cuidado de sobra. Nos ralos, foram colocadas telas para evitar a passagem do mosquito. A água de reuso não fica parada. É utilizada para lavar as plantas do terraço. Por falar nisso, os vasos estão corretos, com areia, para não acumular água. E a faxina geral é feita toda sexta-feira. Mas todos os dias a gente sempre tira um tempinho para vistoriar, ver se não tem nada acumulando água. De um dia para outro, às vezes muda. Como vocês podem ter tido o exemplo, o senhor aqui tem a casa dele, que é um exemplo hoje. Mas infelizmente tem uma pequena minoria que não contribui com a gente, infelizmente. Você volta daqui dois dias, duas semanas, a casa está do mesmo jeito. Está faltando um pouquinho mais de esforço da população. Voluntários que recebem, separam e encaminham as doações enviadas para as vítimas da tragédia em Mariana, vão sugerir ao prefeito Duarte Júnior que envie o excedente aos desabrigados da chuva no sul do país. Além da doação de mais de um milhão de reais em dinheiro, os doadores enviaram 180 toneladas de alimentos, 300 mil litros de água, centenas de calçados e 200 toneladas de roupas. Segundo a Prefeitura de Mariana, as doações ficaram em quatro galpões. Só as roupas ocuparam três espaços e agora o último está pela metade. No auge da crise provocada pela descarga de lama da barragem da Samarco, no Rio Doce, galões de água recebidos na cidade ajudaram a socorrer moradores de Resplendor, Governador Valadares, Aimorés e Belo Oriente, no leste de Minas. A proposta de repassar as doações para outros necessitados terá que ser levada ao Ministério Público do Estado e às vítimas da avalanche para que deem o aval. Confira agora a previsão do tempo para este sábado em Minas. Áreas de instabilidade que atuam no sudeste do país deixam o tempo instável em Minas. O céu fica nublado e chuvoso no norte, sul e triângulo. Nas outras regiões, há a possibilidade de pancadas de chuva acompanhadas de raios. Em Belo Horizonte, mínima de 21 e máxima de 31 graus. Em Perdizes, a temperatura vai de 22 a 28, de 21 a 32 graus em Três Pontas. Os termômetros variam entre 23 e 34 em Ferros e vão de 24 a 36 graus em Araçuaí. Uma jornalista que comprou um cachorrinho no mercado central de BH denuncia que ele já estava doente. O animal acabou morrendo. Segundo a comprador, o vendedor garantiu que o bicho de estimação era saudável. Por isso, fico alerta para você de casa. Assim que chegou a casa de Thaís, Tostão, o cachorrinho da raça Basset, já começou a dar os primeiros sinais de que estava doente. Não quis se alimentar, a gente ofereceu água, molhei o pãozinho no leite, oferecemos leite, ração nada, o cachorro não quis. Depois que foi comprado no mercado central, o cão viveu apenas sete dias, cinco deles internado. Thaís gastou cerca de R$ 1.500 com o tratamento. Tostão foi diagnosticado com parvovirose, doença que mata 90% dos animais infectados. Segundo a jornalista, o comerciante entregou um documento dizendo que o cachorro estava vacinado e que se o cão apresentasse qualquer problema, ela poderia fazer uma troca. Eu não estava trocando uma roupa, comprando uma roupa, eu não quero trocar um produto. É um animal, a gente que gosta de animal, a gente toma amor pelo animal. A gente comprou sabendo que ele tinha sido vacinado, tomado a primeira vacina. De acordo com a veterinária, ele não tinha sido vacinado. Thaís procurou uma advogada e a situação já foi denunciada ao Ministério Público. A gente informou o maus tratos com o animal, informou o tipo de doença que ele tinha e pediu a ação do Ministério Público para poder investigar a situação da irregularidade de venda de animais lá no mercado central. A Thaís já veio ao mercado central duas vezes na expectativa de receber os R$ 250,00 que pagou pelo cachorro. Na primeira, o proprietário da loja disse que não tinha dinheiro. Na segunda tentativa, o comércio estava fechado. Agora, pela terceira vez, ela vai tentar encontrar o homem, identificado apenas como Marcelo. Com o celular, a jornalista registrou a pequena loja mais uma vez de portas fechadas. Falaram que ele sumiu, que ele fechou a loja. Eu até perguntei se não teria sido algum recesso, se ele estava de férias. Falaram que não, que ele realmente saiu daqui. Agora, é tentar encontrá-lo para ver se a gente consegue ter o meu dinheiro de volta, já que eu não posso ser meu cachorro, né? A superintendência do mercado central disse que o comerciante foi embora sem aviso. Ele era inquilino e o dono do boxe já foi notificado. Na próxima terça-feira, haverá uma reunião para definir ações a serem adotadas para quem vende animais no local. De acordo com a Prefeitura de BH, não há norma que determine fiscalização por parte da Vigilância Sanitária. Um projeto de lei específico deve ser encaminhado para a Câmara Municipal. Daqui a pouco, os descontos que atraíram centenas de consumidores às lojas da capital. Voltamos já já. Continue aqui com a gente. O carnaval é só na segunda semana de fevereiro, mas até lá a animação promete tomar conta de Belo Horizonte. Haverá festas e ensaios dos blocos de rua. Veja os destaques da programação deste fim de semana. A Praia da Estação abre a temporada amanhã na Praça da Estação, no centro da cidade. Também neste sábado, o Bloco Baianas Osadas faz ensaio no Largo da Saideira, na Avenida Tichano Machado, bairro União, das 10 da manhã à 1 da tarde. No domingo, é a vez do Bloco Ordinários ensaiar no mesmo local e horário. Na semana que vem, será a vez dos percussionistas do Mamá na Vaca, unidos de samba do Queixinho e Tchanzinho Zona Norte. Está aberta a temporada de liquidação pós-festas de fim de ano. Várias lojas do país começaram a sexta-feira com até 70% de desconto. Aqui em Belo Horizonte, houve fila da pechincha. Se a propaganda é a alma do negócio, vale por escrito. E no gogó também. De 599, parabéns, presidente. Então, fica tempo, não vem você também para a loja. É a maior liquidação em todo o Brasil. O anúncio de preços baixos movimentou a cidade. Não comprei não, mas eu vou voltar lá depois de comprar, porque eu falei, eu vou olhar, a primeira loja que eu olhei foi lá, né, que eu passei lá. Eu falei, vou olhar nas outras lojas também, tá, com promoção, né. Eu fui atrás da panela, mas já acabou. As coisas baratas acabam logo. O resultado, lojas cheias, segurança na entrada, atendimento a portas fechadas e lá dentro, disputa por mercadorias. Tá vendendo bem hoje? Graças a Deus, muito. Notou, assim, tá dentro das expectativas ou superou? Superou, viu. Super sucesso, sucesso. Andressa e a mãe conseguiram o que procuravam. Natal fica aquela euforia de compra e as coisas são mais caras. Aí agora, a gente dá, junta um pouquinho de dinheiro e faz a compra boa. Nós vamos manter os descontos. De 30%, 40%, 50%, até 70% de desconto. Tá levando o quê? Um ar-condicionado. Tá compensando? Ah, tá valendo o preço. O preço hoje tá bacana. Valeu a pena. Cheguei cedo, peguei um produto bom, uma marca boa. A temporada de promoções atraiu muita gente pras ruas. Nesta rede, que oferece descontos de até 70%, se formaram longas filas. E quem pega carona nessas promoções são eles, os motoristas que fazem carreto e aproveitam o dia pra tentar salvar o lucro do mês de janeiro. Tem que ser, né? A gente tem que trabalhar, senão dá pra ganhar o dinheirinho de cada dia, né? Já vim preparado já pra levar tudo o pessoal aqui. Nesta loja de sapatos, o movimento ainda não aumentou. Mas a expectativa da gerência é de atrair mais clientes nos próximos dias com os descontos anunciados e que são válidos até o dia 15 de janeiro. A gente já sentiu bem no início do mês, aí agora a gente tá fazendo a promoção pra tentar recuperar. A edição desta sexta termina aqui. Obrigada pela audiência durante toda a semana. Você pode fazer contato comigo pelas redes sociais, no Twitter, Anacris Pimenta, e no Instagram, Anacris Pimenta TV. A partir de amanhã, eu deixo vocês na companhia do meu colega Daniel Fabres, que vai cobrir as minhas férias. Eu volto no dia 1º de fevereiro, se Deus quiser, com essa voz melhor, né? Boa noite pra você e um ótimo final de semana. Até lá. Tchau. Tchau.